O número de roubos no Brasil é três vezes maior que o registrado nas delegacias. É o que mostra um estudo da Fundação Getúlio Vargas. E quem tem mais detalhes pra gente é a Rafaela Cascardo, com informações então dessa pesquisa, né Rafa? Bom dia. O estudo mostrou que há muita subnotificação, né Juliana? Bom dia pra você e a todos que nos acompanham aqui no live. Segundo esse levantamento, a taxa de roubos é de 2.226 a cada 100 mil habitantes no Brasil, enquanto a taxa de registros de roubos feitos nas delegacias é de 683 a cada 100 mil habitantes. Ou seja, isso significa que os roubos ocorrem três vezes mais do que é oficialmente registrado. Essa análise foi feita com base em dados do último trimestre de 2021, dos anuários do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do IBGE. E esse levantamento também identificou, também abordou, aliás, moradores de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal em relação à sensação de segurança das pessoas na rua. Como o brasileiro se sente nas ruas? Tem medo de ser assaltado, de ser assassinado, por exemplo? E aí, olha só, o que chamou a atenção é que no Distrito Federal, o Distrito Federal, aliás, apresentou os entrevistados que mais se sentem inseguros. 55% têm medo de serem assaltados e 20% consideram alta ou média a chance de serem assassinados na rua. E aí, em relação a esses dois aspectos, medo de assalto e medo de morte na rua, de ser assassinado, depois aparecem Rio de Janeiro e São Paulo nesta ordem, que são os estados que têm aí também alto índice de medo dos moradores em relação a esses dois crimes. Agora, quando a gente fala de medo de tiroteio na rua, o Rio de Janeiro assume a primeira colocação. Tem 31% dos moradores com esse receio e depois vem Distrito Federal e São Paulo. Juliana. Muito obrigada, Rafaela, pelas suas informações.